Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de recebidos, sim, faz muito tempo que eu não trago esse vídeo aqui no canal, porque é difícil, né? Então hoje eu vim trazer vídeo de recebidos pra vocês, e essa maquiagem, coisa mais linda, que eu tô amando, esse tom de maquiagem, que é um tom rosado, bem facente de fazer, nada elaborado, que eu fiz lá pro meu Insta, então eu vou deixar meu Insta aqui, ó, arroba por Insta, os pincel, vou deixar minhas redes sociais aqui, gosto desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Uma caixinha aqui, tá? De tudo que eu recebi, dando por ordem pra vocês, qual loja que é, então vamos lá. A Seduction Make, da Seduction Make, nossa parceria com o canal, desde o ano passado, um pó compacto, tá? Bem bonito o designer, ó. Recebi uma base deles também, tem resenha aqui no canal falando da base, que eu achei da base. Recebi esse batom, olha que lindo esse batom, olha que lindo. Máscara de cílios, que deixa o volume muito grande dos cílios, vocês têm que experimentar. Vocês me enviaram um batom em bala, ó, a boutique que é bonita, que ela me enviou, gente, peraí, tem uma coisa, esse castelo, eu chamo de castelo porque é um castelo. Olha isso, uma camada, ó, tem. Uma camada, que é iluminador, a outra, que é um pó compacto, que dá pra usar como blush. Um pó mais amarelado, que também dá pra usar como contorno e sombra. Um contorno, que é o que eu usei hoje, que ele fica lindo. E um contorno em creme e, em último, uma esponjinha. Olha isso. E junto com esse kit, veio essa esponja, que é da marca Luizance, tá? Então, tem lá na boutique que é bonita, tem o site. Vou deixar todas as parceiras do canal aqui pra vocês. E ela me enviou um batom da Diversa, que eu tava muito com vontade de experimentar um batom. Será que eles adivinham as cores que eu mais gosto, né? Será? E essa é a hashtag Seduzi. E me enviou um pincelzinho, pincelzinho não, pincel, coisa mais linda, de sereia, que dá pra você passar base, dá pra você fazer contorno, passar iluminador, fazer um monte de coisa com esse pincel aqui. E ela me enviou a base que eu tava morrendo de vontade de experimentar, que é da Ruby Rose. Gente, vocês acreditam que eu nunca tinha usado a base da Ruby Rose? Muito obrigada, boutique é bonita, recebido, tá? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Vi boutique, a gente recebeu um blush, coisa mais linda que já tá usado, né? Que é da Mulheres Incríveis, da Louise, olha, pigmentado, e eu uso ele como sombra. Ele é a cor C, tá? E ele é cartonadinho, bonitinho. Então tem lá na Levi Boutique que vocês têm desconto, que é 10% desconto, Bru, 10 com H, vou deixar aqui na frente pra vocês. Vão lá no site, pode comprar via direct também. Ela é um amor de pessoa. Ela me enviou esse rímel, que é da Belle Angel, Belle Angel, Belle Femme, que é cílios de cinema, gente. Que efeito que dá esse bicho. Dá um efeito tão linda nos cílios, é o que eu tô hoje, olha só. Parece que é um pouquinho, parece aqueles cílios postidos naturais, sabe? Deixa muito bonito. Ela me enviou um batom da Ruby Rose. Gente, essas meninas, acho que elas sabem as cores que eu mais uso, né? Olha só, que lindo. Já tem vídeo lá no Instagram com as maquiagens. Vai lá me seguir pra vocês verem, fica por dentro de tudo que tá acontecendo. E ela me enviou esse lápis da Ruby Rose. Da Ruby Rose, ela me enviou, ó, bem preto. E ela me enviou duas blusas. E tá pra secar. Usa de um bode de unicórnio e um t-shirt que eu já fiz vídeo pra vocês, que é escrito Supreme de Amarrar. Com um corretivo. Gente, no primeiro dia que eu usei esse corretivo, é um amor de primeira vista. Ele deixa a pele tão bonita, olha. Pele muito bonita e eu já fiquei sabendo que ele foi comparado com o corretivo da Nars. Aquele caríssimo, riquíssimo. Então, uma versão baratinha pra vocês, que também tem na Levi Boutique. Eu recebi uma caixinha do amor da Cereja Rosa Makeup. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Levi Boutique. Thayne, muito obrigada, Thayne, por você ter confiado no meu trabalho, tá? E da Rosa Cereja Makeup, a Lini me enviou. Olha isso. Olha isso, gente. É um nadador de unicórnio. Vocês têm noção disso? Olha, eu já tô no rosto. Pera aí, vou até passar um pouco mais aqui. Gente, olha isso. O negócio brilha mais que eu. Gente, é muito brilho demais esse negócio. Então, tá com uma dor na cara inteira. Eu recebi esse iluminador dela, que eu não sei falar o nome, acho que é uma marca nova. SP Colors, unicórnio, 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 não sei falar, SP Colors. Recebi uma máscara da Belly Angel. Eu não abri ainda porque eu tô com máscaras que tá acabando, que eu quero usar até o fim pra poder abrir ela. Gente, olha a embalagem disso. Não é a cara da riqueza? Olha isso. Gente, tem passo 1, passo 2, tá? Um tom que eu também tava com muita vontade de usar, que é o da Ruby Rose, que é o que eu estou usando. Olha que lindo isso. Aqui em cima é a versão em bala e a versão em líquido. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu recebi isso. Olha. Paletinha da Ruby Rose, gente. Que eu fiz essa maquiagem com esses tons aqui, tá? E olha aí, que coisa mais linda. Lindo, 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 né? Olha, eu vou ver aqui. Olha isso, como que é super pigmentado. Deixa eu pegar a outra mão. Ó, eu vou vir nesse pretinho. Olha isso. E no meio tem um primer, tá? Vou fazer a resenha dela. Vou fazer a resenha dela do canal. E eu recebi, foi um presente, mas eu recebi. É um presente do meu namorado. Pera aí. Paleta que meu namorado me deu. Eu já tirei o plástico dela, né? Porque eu só não sou muito cuidada. Olha só. Olha que cores mais lindas. Eu vou pegar aqui, ó. Olha isso. Vou pegar esse daqui. Olha que cor mais linda. É da Louis Ancy, tá? Linda. E a versão... Essa daqui, ó. LO14. Muito bonita. Então, minhas princesas, foram esses meus recebidos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Muito obrigada pelas vocês que terem confiado no meu trabalho. Eu vou deixar todas as minhas parcerias aqui embaixo. Tem lojinha da Carol, que ela... Que a gente tá fazendo um sorteio. Então, vai lá no nosso Instagram que tá fazendo um sorteio de uma maleta linda. Tem a lojinha da Carol, Levible Tiki, Seduction Make. O Tiki é bonito e Cereja Rosa Makeup. Eu quero agradecer a cada uma de vocês pelo carinho, o apoio de sempre. E você também, lojinha da Carol. Carol, por você sempre me ajudar e me apoiar sempre, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau!